Quinta-feira-semana, a Nessan Loron da Rua com a competição nacional, o seu órgão regulador, Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão de Obra IP, formando o Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional Tiber e a área de soldadura, Neve Timor-Leste realiza a competição nacional na Badawalo-Ona-Yetinangme-Rotema, Eleve-se em Skills, Empowering Features. Oficial programa do setor Construção, Florencio Tomás, informa, Loron da Rua que saindo o tempo para a marcação, a Tubele continua para a fase de desenho. E a tarefa de serviço para o welding, agora, é o processo de marcação. Primeiro, você interpreta o desenho, depois, você procura a marcação, depois, você procura a marcação, é o cutting. O cutting usa máquina em uma bolo OAW, oxacetiling welding. Depois, o serviço que você tem mais é o weld, é a solda. A solda, a tarefa de serviço que você tem mais para a base de desenho. Primeiro, você pode fazer a plate-assemblet, você pode fazer a bat-join, e a bat-join, você pode fazer a equipe, você pode penetrar, você pode fazer a filet-join, a filet-join, você pode fazer a rua, a bolo, 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 a bolo. Próxica da M photographs, doくais, o cuto da Amegcity da Bank. Now, por Má�х Dominic, nós vamos nos preocupar em uma bolo. blir os seus seus trajes de serviço, depois vamos nos encontrar um os seus troços de trabalho já. Os seus retos, 21h então, 23h então 24h, eles nós vamos nos preocupar n главar da bolsa. Os seus daredos são fundamentos Segundo, bot join. Terceiro, fillet join one side. E quatro, fillet join bot side. E agora, o nível não é mais alto e tão alto. E a dificuldade do computador é roto. E a gente utiliza oxacetylene welding. Mas o processo de hoje é bem normal. Espera que a gente se arremata a tarifas que a gente menciona. Para depois, o SIDA, o Rai, a gente vai colocar os soldados que a gente tem a tarifas que a gente menciona. A gente vai completar as tarefas de serviço. Depois, o SIDA anuncia para o competidor, a gente vai falar. E a gente vai completar as tarefas de serviço. Isso significa que o projeto de trabalho é completar o Rai, e a gente vai completar o Rai e o Rai. O total de 20 horas são 20 horas. Enquanto a duração de tempo, o competidor e a competição completam as tarefas de serviço. A gente vai completar o Rai e o Rai. A gente vai completar o Rai. A gente vai completar o Rai e a Rai. A gente vai completar o Rai e o Rai e o Rai. Especialmente! Erítica! O saxo! A gente vai completar o Rai e o Rai e o Rai. Obrigado.